Por que setembro não é o mês 7, outubro o mês 8 e assim por diante? Você já parou para pensar que setembro começa com 7? Outubro lembra o 8 e que novembro começa com 9 e dezembro com 10? Isso pode ter acontecido só por acaso, mas seria muita coincidência. Se você nunca parou para pensar nisso, vem com a gente que vamos desvendar o mistério. Você acha que é uma coincidência ou foi proposital? Antigamente, esses meses eram o mesmo mês 7, 8, 9 e 10. Era dessa maneira antes de acrescentar em janeiro e fevereiro no calendário. Os novos meses foram inventados no século 8 antes de Cristo. O calendário original romano foi criado pelo rei Rômulo e ele se baseou na lua e por isso tinha apenas 10 meses ou 304 dias. O ano começava com março na verdade. Mártios, depois aprilis, maios e junios. Os quatro primeiros nomes eram homenageados a deuses e eventos como o início de plantações. Depois os meses começavam a ser contados em latim. Quintilis, sextilis, septembre, octobre, novembro e dezembro. Mas esse calendário tinha problemas. Como disse, ele seguiu o ciclo lunar e as estações caíam sempre em épocas diferentes. Por causa disso, o rei Numa Pompilio, que sucedeu a Rômulo, criou mais dois meses, Janos e Februari. O mês de janeiro também foi uma homenagem a um deus, o deus Jano. Ele representa a entrada e saída e por isso tornou o primeiro mês, para trazer bons presságios. Por causa disso, os meses que tinham nomes de números acabaram perdendo o sentido. Mas eles decidiram manter, pois já estavam acostumados. Mas as mudanças não pararam por aí. Em 45 a.C., o imperador Júlio César reformou o calendário. O calendário, que era lunar, tornou-se solar. Agora as estações estavam bem mais alinhadas e o ano passou a ter 365 dias. Essa é a forma que usamos até hoje. Depois dessa mudança, o mês Quintilis virou Július para homenagear o imperador. Tempo depois, outro mês mudou de nome e Sextilis virou agosto. Uma homenagem ao rei Augusto. Bem curiosa a história do calendário. Aposto que muitas pessoas não sabem disso. O calendário foi quase todo criado com nomes que fazem homenagem a outras pessoas ou deuses. O mais interessante é que ele foi criado há muito tempo. E até hoje, usamos sem fazer nenhuma correção ou ajuste. Agora que você já sabe, pode contar para os seus amigos e até professores. Essa é uma curiosidade bem interessante para comentar na sala de aula. Bom, galera, o vídeo se encerra por aqui. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus